Pois é, olha, o número de inadimplentes aqui na região sudoeste do Paraná, a área da Cacispar, cresceu 4,81% em junho de 2022 em relação a junho de 2021. O dado ficou acima da média da região sul do Brasil e abaixo da média nacional. A abertura por faixa etária do devedor mostra que o número de devedores, com participação mais expressiva em junho, foi o da faixa etária entre 30 e 39 anos. Eles são 25% dos devedores. A participação dos devedores por sexo é praticamente meio a meio, 50% para homens, 49% para mulheres. É na prática meio a meio. Em junho de 2022, o consumidor negativado aqui no sudoeste devia em média 4 mil reais na soma de todas as dívidas. Os dados mostram que 30% dos consumidores do sudoeste tinham dívidas do valor de até 500 reais, percentual que chega a 45% na escala de dívidas de até mil reais. O tempo médio dos devedores negativados aqui da região é de 27,7 meses, sendo que 31% dos devedores tem uma inadimplência que vai aí de um a três anos. Este é o raio-x aí da inadimplência do comércio aqui no sudoeste do Paraná. Esses dados são da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná e da Coordenadoria das Associações Comerciais aqui do sudoeste do Paraná, com dados aí do SPC, Sistema de Proteção de Crédito. Informações que demonstram que nós temos muita gente que não está conseguindo manter as suas contas em dia no sudoeste do Paraná. Informação para a TV Sudoeste, a TV da nossa casa.